Arrumei a casa Pra te colorir, te cobrir, te bem querer Arrumei a casa, preparei o coração Esperando só a chegada tão sonhada Vesti o brilho ao sorriso e espalhei pelo chão Perfume da rosa mais enfeitada Pra te colorir, te cobrir, te bem querer Tá faltando você pra ficar perfeito Aprendi a amar assim do seu jeito E aceito ser seu e viver esse amor E aceito ser seu e viver esse amor Eu arrumei a casa, preparei o coração Esperando só a chegada tão sonhada Vesti o brilho ao sorriso e espalhei pelo chão O perfume da rosa mais enfeitada Pra te colorir, te cobrir, te bem querer Tá faltando você pra ficar perfeito Aprendi a amar assim do seu jeito E aceito ser seu e viver esse amor E aceito ser seu e viver esse amor Tá faltando você pra ficar perfeito Tá faltando você pra ficar perfeito Aprendi a amar assim do seu jeito Aprendi a amar assim do seu jeito E aceito ser seu e aceito ser seu e viver esse amor Aprendi a amar assim do seu jeito Aprendi a amar assim do seu jeito Aprendi a amar assim do seu jeito Obrigado.